Você quer saber como fazer um diagnóstico precoce da doença renal? A razão de proteína creatinina na urina, conhecido pela sigla RPC, é um teste indicado para avaliação de lesões aos glomérulos, quando ainda não há evidências clínicas ou até mesmo laboratoriais de patologia no sistema urinário. Os glomérulos são responsáveis pela filtração e eliminação dos resíduos metabólicos. A creatinina, que é um exame bioquímico, se eleva somente quando 75% ou mais dos néfrons foram lesados, enquanto a RPC aumenta a partir de 25% de comprometimento ao tecido renal. Esse teste, além do exame de urina 1, pode ser utilizado como indicativo de lesões aos rins em casos iniciais, o que melhora o prognóstico do paciente. Pensando no melhor diagnóstico e bem-estar dos nossos pacientes, oferecemos um check-up, onde pedimos a coleta de urina e utilizamos a mesma amostra para os diferentes exames. Quer prevenir seu pet de uma possível doença renal? Entre em contato com a nossa equipe pelo telefone 3633-5454 ou pelo WhatsApp 97600-0356. A clínica veterinária Plantão Animal atende 24 horas e está localizado na rua Mariano Moreira, número 140, no centro de Itaubaté. E aí Obrigado.